Olá, bem-vindos ao segundo episódio do workshop de MASP. Eu sou a Ana, se você ainda não me conhece, prazer, e hoje a gente tem uma convidada super especial. A Eliana Oliveira vai estar aqui com a gente. Ela que está aí no mercado há mais de 20 anos e trabalha com consultoria, principalmente agora voltada na área de TI. E a gente sabe que na área de TI o que não falta é problema pra ser solucionado. Então hoje a gente vai falar sobre as ferramentas essenciais pra aplicação do MASP. Então gostaria de chamar aqui no nosso estúdio a Eliana pra conversar com a gente. Boa tarde, Eliana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Eliana? Tudo ótimo. Eliana, pra gente começar, conta um pouquinho pro pessoal quem é você, um pouquinho da sua experiência. Bom, a minha história é bem atípica no mundo da sua equipe, porque eu, na verdade, comecei lá atrás, como não sei, né, de um pratico, mas trabalhei na HP durante seis anos e meio. E a partir dessa empresa de tecnologia, muito muito conhecida, há uma foto de consultora de sete. Não fiz sem a maturagem, lembra? Olha! Mas eu brinco que, assim, eu tenho uma passagem em relação ao técnico que eu sei escrever bem. Que ótimo! Então que eles não saibam, mas eu sei escrever pra qualquer um de sete, né? É, longe do técnico de tempo, mas o estante é usado e o trabalho é muito comum. É, bom, mas ao longo desse tempo, eu trabalhei em alguma consultoria, entrei do lado do coordenador, ajudando vários clientes, eu trabalhei na praticamente todos os serviços de varelo do Brasil, também na parte de condição de o que eu tenho. E desde 2016, eu resolvi abrir minha própria consultoria, e agora eu estou no novo desafio, que é cuidar de país. Olha! Eu estou na hora de trabalhar, né, entrar com o mercado de trabalho no mesmo tempo. Eu tenho que ter esse contato Brasil pra fazer essas coisas novas. É isso aí. Vou pedir o nosso time técnico aqui pra tentar aumentar um pouquinho o som. Mas pra quem, se você não escutou tudo o que a Eliana falou, ela trabalhou já em grandes empresas, hoje tá abrindo o próprio negócio, já abriu o próprio negócio, tá indo morar fora pra estudar, e o que eu achei mais interessante é que ela trabalha com TI, mas a formação é de letras. Como, né, a carreira vai dando voltas e a gente vai se descobrindo em outras áreas. Muito legal ter você aqui com a gente hoje, Eliana. Então, vamos lá! Eu tô aqui cheia de perguntas e quero muito a sua ajuda aí pra gente contar como pode aplicar o MASP na prática pra resolver problema. E eu acho que na sua área o que não falta é problema, né? Na área de TI é muito... Muitos problemas se resolvem ali, né, Eliana? É, quando me perguntaram qual que é a emoção, né, eu tenho que falar que é a emoção que é a emoção. Então, é um problema. Então, é necessário o cliente pra encontrar alguma maneira de solucionar. Mas, na verdade, eu queria passar, né, mais... Eu acho que tem que ter que ser uma somente que eles têm, porque eles conseguiram tanto ser isso. Então, assim, o MASP, ele não veio da... Da TV, né, ele nasce lá, da... Na época, na época, na Secretaria da Terra, e pela Coiota. E aí, ele é a gente que tiveram agora nos anos 2000, né, ou na Rádio 90, aqui, na 2000, é... Pela várias tecnologias de informação, tá? Então, na verdade, a gente emprestou-se da maturatura pra falar sobre o conhecimento. Então, só pra deixar o texto final, é nossa a ficar tanto, tá? A ficar tanto, tá? Qualquer coisa, e pra todo mundo. Agora, obviamente, vai dar... E vou falar até de um pouco, outros... Então, como o inicial, a propriedade fala, é que o MASP, eu compreendo ele uma caixa de ferramentas. Mas, onde é que tem que buscar a caixa de ferramentas? Então, você tem que seguir os espaços. Doutor Marcos, o prédio, o martelo, o par de peça, né? Porque, até tem uma frase que não é mais difícil de ferramentas, que é, se você... Se a mesma ferramenta que você tiver o martelo, você vai usar um prédio. Então, o mais importante do máximo, não é eu conhecer as ferramentas. é eu saber qual se a cala e usar ferramentas para eu fazer. Então, tem uma ferramenta que está aqui, é muito bacana, que se chama A3. Depois, a gente vai passar para você descobrir o celular que está com ele. E nessa ferramenta do A3, o que na verdade acontece é isso. Você tem alguns passos pra se organizar dentro de um caos, né? Trenado por um problema ou por vários produtos. Então, você passa ali por um A3, você não perde esse ato, né? E aí, dentro disso, a gente tem alguma coisa. Então, como é que eu identifique um problema? Então, eu posso fazer um trabalho, um story. Como é que alguém espera esse problema? Então, eu posso utilizar a equipe, qual é o seu kit, né? Quais que são mais perguntas relacionadas à observação e no início do problema. Depois, a gente passa a ter uma parte de analisar. Aliás, a gente entra aí de chicala, fazer umas parêunhas de programas, etc. e tal. A própria pode pegar aí uma série de materiais, que vai ser capaz de usar a qualidade, que está extremamente explicada ao seu mapa. Então, você pode procurar a equipe da capital, fazer um treinamento, etc. Bom, por fim, a gente tem que ter um planejamento, já que a gente tem um problema, a gente tem que ver como é que acontece, já tem da análise dele, das calmas. Então, eu passo a planejar. E aí, eu vou utilizar a equipe da equipe da casa, né? Voltando só um pouquinho antes da equipe da equipe da equipe da plantação. A gente tem que também priorizar o que acontece mesmo. Porque a gente fala sobre o treinamento e a gente vai cumprir. Quando a gente começa a analisar qual vai ser o problema, com a certa, acho que é o treinamento de sala, você acaba vendo que existem várias salas da treinamento. Então, o que é que eu vou fazer esse mês? Não dá pra fazer tudo. A gente tem aí uma questão do treinamento da HCE, qual é o treinamento, né? Quanto é que está? Quanto é que está? Então, é importante a gente também avaliar a prioridade, tá? Eu vou falar um pouquinho com vocês daqui a pouquinho. E depois, a gente vai aí pra ensinar a fase de checar, validar, se as coisas que foram realizadas no plano realmente funcionaram. Quer dizer, eliminei o problema? Se eu não eliminei, eu tenho que voltar. Volto pra onde? Pro treinamento de especial. Então, o processo é típico. Então, e é importante que a gente tem que fazer isso. Boa! Muito boa a sua explicação e introdução aqui no assunto. E a gente já tem várias perguntas muito relacionadas com tudo que você já falou, Eliana. A primeira pergunta é da Marcela. Quais as ferramentas mais utilizadas na aplicação do MASP? Seria o PDCA? Ó, é assim, digamos que o MASP, então, é a caixa de ferramentas e o PDCA são as gavetinas da caixa. Gosto de fazer essa analogia, porque está muito claro pra todo mundo e, em repente, a pessoa é inferior, né? Então, eu diria que pra cada um dos momentos, você tem que utilizar uma ferramenta diferente. E é importante, também, que, como eu disse, mais importante que você conhecer, assim, uma vez, o que lá, o que é material, é você saber se aquela ferramenta, mesmo fazendo parte de certificado HP, você vai usar a situação. O que acontece comigo agora, e os meus projetos, o que eu mais ativo, não é? Os palestros. Um e outro. Por quê? Porque, se a pessoa que se conhece, não só para a gente fazer isso, se não há informação bem rápida, mas que me parece, ele diz o seguinte, se 80% das aulas, está em 20% dos palestros, entendeu? Então, se eu pegar ali, 20% dos palestros, está com certeza, é um resultado de simplificando a aula de problema. Por exemplo, se o processo de revisão é muito necessário no momento, ele é a aula de cá. Quando eu peguei lá o contrato, 80% dos gastos falam em 20% dos contratos. Então, pra que que eu vou, não é, não olhar a internet da passarela, não é a aula de gente que deixa a parte de uma política. Mas, assim, começa a se realmente está fazendo, certo? Por onde falam a gente para ela? Depois, quando você, se a pessoa que a gente está fazendo problemas, ok, você vai trabalhar com a aula de nós, você vai trabalhar com a aula de nós, você vai ter a aula de pesquisa para você mostrar. Então, eu diria aqui, você está com o parqueamento, então, o aparelho, depois do aparelho, a aula de x, você consegue a gente, mas ela não vai se sentir muito, porque a aula do conhecimento dos problemas, você tem que ficar com o ponto de 4 meses, e a aula de popularidade. Ou seja, qual é a gravidade desse problema? 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 E a urgência vem de onde? O C, que é a tendência daqueles problemas que eu era antes. Então, é a maior proporção que eu vou na verdade. E aí, a partir desse momento, eu vou para a planilhação. Muito boa sua explicação, Eliana. A segunda pergunta é do Celso Araújo. Ele pergunta, muitas vezes utilizamos ferramentas robustas, e mesmo assim os problemas voltam a acontecer. como é isso no MASP? É igual. É igual. É igual. Só que eu quero dizer, o gasto. O gasto é fazer a taxa. Então, como hoje a gente ouviu falar muito de um plano no Brasil, é o C, que é o C, que é o C. É igual. O C é igual. Seu C, que é uma área, 10 minutos no máximo, ninguém vai estar discutindo o problema, é assim. Se eu der no C, que é o 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 C. O C é o C, que é o C, que é a hora. Depois eu tenho uma reunião mental, que quando for, por exemplo, 23 meses, 21 meses, é uma reunião final, quando for, por exemplo, você faz uma reunião mental, para verificar a parte. e tem que me extrair também. Então, se eu fizer um plano de gasto, e tem que ter um plano, só para dar para o C. Ou, fiz um plano, acompanhei um plano só do C, porque eu sou um do. Tem também uma grande questão. Certo? Então, se eu fizer um plano de gasto, ele tem que ter um do. Um. Agora, eu posso ter dentro do plano vários que estão trabalhando. Então, vamos dar uma atividade para ter que falar. Certo. Quando tiver um plano de gasto, quando tiver um plano, o que é que eu tenho que fazer naquele ponto de trabalho? Ah, no momento em que eles ficaram analisados, etc. Envolve todos os pontos responsáveis, ou diretamente ligados ao ponto de gasto, né? O fato é que, em outras partes, não é o que tem que passar das pessoas. Quando chegar na aula de banho no céu, eu tenho que passar das pessoas, que são essas pessoas, e que vão pegar aquela atividade. Isso faz uma questão de compromisso. Então, olha, garante, não vai ter uma atividade. Enquanto ela não vai pegar ela na sua sala, mas ela ainda nem sabe o que está fazendo. Então, eu não vai sentir isso. Ela fala, não adianta. Por que você colocou meu nome em uma dificuldade? E mesmo que ela não fale, ela pensa, o que é isso que fizeram? Eu quero dizer, no final, eu vou fazer isso. 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 Ficou? Eu acho que sim. E aí, isso que você comentou entra nessa outra pergunta que a gente tem aqui, da Maria Clara. como fazer o acompanhamento ao longo das etapas do Másping? É... Tem um, um senhor, que eu não sei o que estou doendo, eu falo uma coisa que está indo, que é uma matemática, como eu estou alcançada, ele é que é o tal coisa, tá? Eu não sei o que é a matemática. Então, é o que? Eu queria a matemática. Porque é a partir do momento que eu tenho uma plantação e acompanhar esse plano. Então, o que eu quiser. Eu posso fazer isso de vários maneiras, tá? Eu posso fazer isso de uma vez, que vai falar dessa conversa de alguma forma, ok? Mas, vamos para provar? Para a gente não complicar? Não precisa ter uma matemática urinária, não precisa ter um serviço artificial que eu trai, não precisa terminar a edição, porque você não pode ter uma matemática. Então, o ideal é que você faça o serviço diário, ok? Não passem os passos diários para essas pessoas, que é esse fim, para que eles também na cabeça, ok? que eu tenho que fazer esse serviço, pra que eles parem a funcionar bem. Só que a outra tem um papel de carinho, alguma coisa difícil. Estão fazendo o que? Você virão. Eu vou ver se você tem um serviço profissional, manda seu e-mail ou o passando diário. Mas é bem o horário. Ou eu vou mandar sobre isso, porque eu tenho certeza o que está na final, mas eu vou mandar sobre isso. Tá? Eu resolvi isso. E não falta o seu filho, que tenha um responsável acima do nome, porque os meus projetos progressivos, outros projetos que eu fiz, vou adquirir ou o meu, os investidores que eu fiz, ou o exerente. Esse cara pode não ser o dono do conditação, mas eu coloco para ele, para quem me faça, está todo mundo trabalhando. E para quem me faça, para quem me faça, faz palavras direitamente. Semana a frente, senta todo mundo, revisa, pensa, pega tudo, é muito importante. As pessoas têm que ficar assistindo tudo. Se eu tive uma data de seguida, que eu me comprometi, que eu não consegui cumprir, eu tenho que dizer porque eu não consegui cumprir aquela data, e qual que é a relação para cumprir uma ou outra, porque tem que ficar muito claro. Eu concordo com você, Liana. Eu acho que esse feedback diário, rápido, para a pessoa sempre te dar um update do que está acontecendo, é essencial para qualquer projeto ir para frente, sair do papel e a gente chegar no resultado. Ótima dica. A gente tem aqui a pergunta também do Wesley Silva. Em que tipo de situação deve-se utilizar ferramentas um pouco mais complexas? Então, é, depende, tá? Eu acho que assim, a forma bem do que vá, agora vai desacastar ferramentas, tirando a possibilidade de organizar aqui. É, eu acho que tem coisas que você pode usar em qualquer situação. Planização, qualquer momento que você pode usar, parede. prelo gentlemen, diferente de nominatedras, Tur Jake. Não tem como saber a Oliv Athena, enfim. Mas, olhando para a jargonologia, a gente tem que analisar essasowaças incriminadas, né. Que, mais, a mente também é que vai fazer esse trabalho, vai fazer esse trabalho workshop workshop complexo Não significa que eu passei no trabalho, mas significa dizer que o mais difícil é que ele vai desenvolver um produto onde o serviço de escolha não vai necessário. Tem um nalada da nossa menina, que eu gosto muito, que ele fala, né, onde você deveria ter esse conhecimento entre os outros culturais? Então, são coisas realmente problemáticas com ele. Então, saúde, educação, aliancubados, então faz isso que ele faz isso aí. Mas aí ele vai para algum momento, em algum momento ele se converte com o que ele tomasse, e em algum momento ele traz a lei. Então, por exemplo, a questão da empatia, vamos entrar aqui no site, não for, mas a questão da empatia, né, quando eu vou ver o que eu estou olhando lá, que eu olho o que eu tenho para fazer. E também, lá no final, a barilhatura e a participação de praticar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, a lógica do fato. Então, a gente conversa aí com o mundo. Eu excluiria ele, eu acho que ele é obrigatório. Mas aí eu queria ficar ela aqui, foi ela ou ele? Foi o Wesley. Então, Wesley, eu diria que o tratamento mais complexo, que, por exemplo, o que é desse produto, o serviço, o mercado, eu diria que o trabalho tem. Mas, aprendendo o Máspio, vamos fazer o que é do total conectado. Eu começarei para obedecer algumas ferramentas da qualidade. Aí eu indicaria o Máspio. E aí eu queria fazer aí. É isso aí. E agora a gente tem a pergunta também do Tiago Moreira. Como utilizar a gestão à vista no MASP? O visual ajuda muito, né, Eliana, na hora de aplicar qualquer tipo de ferramenta. Você acha que... Como é isso no MASP? Pra mim é o seguinte, mais que entender, você é a pergunta por quê, né? Eu encarinha no como. Por que eu vou falar disso? Na verdade, é o como e eu encarar isso por quê? Como utilizar a gestão à vista? É o seguinte, por que a gente tem que utilizar a gestão à vista? Precisamos utilizar a gestão à vista para o MASP funcionar. Porque o MASP, ele traz à essência, à transparência. Então, a gente sai da função de reguleiros, da pessoa que ele diz o que foi, né? Porque tem alguém que vai dar volta, vai procurar os pagos. Pra fazer a gestão de transparência, aí, ok, temos um também. Mas a gestão à vista também é a causa. A causa pode ser gestor? A causa pode ser o processo, o problema que está em volta. A causa pode ser o sistema forte. Pode ser coisa. Mas o foco é, vamos nos funcionar o governo. Então, a gestão à vista, o que vai lá pelo chão, o que vai lá pelo trelo, né? E aí, o chão vai lá e o que ficou. Agora, a gente até fez. Uma certificação na chão, né? Mas o trabalho é, na verdade, porque eu vou ter três colunas, a gente, na paredes, no céu, onde for. O que eu tenho capacidade para fazer? O que está em andamento? O que tem que eu finalizei? Se vocês forem olhar, o plano vai ser o mesmo ponto. O que eu tenho que fazer? Qual é a parte que eu vou entregar? Como é que eu vou fazer? Então, você pode passar a transparência, o plano da semana, o plano da estrela, que eu tenho que combinar mais com a pessoa que eu tenho que fazer. Mas vai me fazer saber o que, o como, e aí eu entendi a porquê que eu tenho que usar. Então, eu tenho que sair na cultura do mesmo. Aí, por isso, pode ir lá atrás, a pessoa me envolver na pessoa, na sua ligação. Então, elas vão me entregar, tem que se comprometer com aquela casa, com aquela cidade. Né? Então, você tem que lidar em casa, nem a melhor pessoa que vai fazer essa atividade, só ela não vai poder lidar o plano correto. Né? É, tem empresas que a gente vê que tem vidros e post-its pregados, tem empresa que usa o trelo. Aqui na Avoita, a gente usa bastante o trelo. E eu vejo que ele realmente, você dividir nessas colunas, realmente faz todo mundo que está ali engajado na solução daquele problema, a estar comprometido em cada um fazer a sua parte. Então, eu acho que faz muita diferença mesmo. É, e aí a questão avisa, só para fazer um pontinho, você tem um pouquinho, mas você fala um pontinho para a nossa instituição, para a sua cultura. Eu vejo que o encontro velho, por exemplo, em empresas, que é que, claramente, a atividade, por mais uma vez, na empresa, desde a instituição até a instituição, que é a instituição calarial, avisa para todo mundo dizer quem é que decide, o que é a decolinha, a de substituição e não é o tipo. Então, a gente pode fazer uma universidade, não só o máximo, mas traga que coisa. E a empresa admita que ela tem uma experiência de aparência no fundamental da sua vida. Muito bom. E a gente tem também a pergunta aqui da Mayra Telles. Para padronizar a solução encontrada, qual é a ferramenta mais utilizada? Está padronizado. Olha, eu vou dar uma visão para a condutora. Depende? Depende mesmo. Se você estiver falando do computador e do sistema, você poderia funcionar o problema do sistema. Então, esse problema também tem muito contato com você. Eu quero ser mais evidente relacionado àquilo. Mas assim, olhando para o mercado de todos, você aqui falou mais difícil que são os processos, procedimentos. E aí eu gosto sempre de fazer uma experiência de processo de exercício. Processo é uma coisa mais rápida, porque o procedimento é o detalhe que passa aquele processo. Eu sugiro que tenha uma documentação, um template, um modelo para fazer o processo. Por quê? Porque aí, não importa se é a área X, se é a área Z, o processo é o processo. Todo mundo segue uma lógica, o processo é o processo. Para padronizar o processo. Geralmente, o mais utilizado, no geral, é isso. Mas, pelo menos, é um problema que você está fazendo. Outros problemas, para padronizar, além da conflitação, através do treinamento. Você pode gravar um treinamento e deixar disponível. Você pode criar para o confite. Porque, sem que, realmente, em várias formas comuns, tem uma mudança, né? Gente, nós, etc e tal. Então, você vai gravar o confite. Enfim, você vai entender, tá? Mas, mas, eu diria que em 3D, essa é a informação. E revisar. Porque, também, a gente em 3D, esse é o que? Já estou na dúvida. Já mais foi em 3D, mas não foi em 3D, mas não foi em 3D. É isso. E agora, a gente tem uma dúvida da Monique, que está nos assistindo ao vivo. Ela perguntou assim, para aplicar o MASP, o primeiro passo é buscar a causa raiz do problema, ou eu posso começar por outros meios? Bem, ok. É... Eu queria deixar um recado para você dar uma calça, tá? É, é importantíssimo que a gente não vai direto na sua visão. O princípio, para começar, é explicar o que problema eu tenho. Então, a pergunta, o que problema eu tenho? Por que que esse problema está com o CIS? É... Não tem zero? Quem tem que ser com o CIS? Ele é causado de um tempo, não é falso de processo, como problema do sistema, como problema de treinamento. Assim, a pergunta, a gente vai falar na morte do CIS, que é o CIS, que é o CIS. E não é à toa, porque esse CIS é o nosso amigo máximo. Tá? Ele é associado ao CIS, que é o CIS, é super funcional. Então, quando eu olho, ah, eu tenho um problema, mas eu tenho que ter esse problema com o CIS. Ah, por isso. Mas por que que isso acontece? Geralmente, eu digo, porque você consegue identificar. Mas, essa é, esse é o ponto. Comece pelo CIS. A gente tem, é... Só que a gente tem uma aplicação aqui, o Great Store. O Great Store também. Vamos pensar todos em uma fala. E aí, aí, o que que é o Great Store? Chama de ideia. Aí, a primeira coisa que alguém faz com o CIS é cortar. Então, faz o Great Store, sai na frente. O momento do Great Store é, fale o CIS na cabeça. Pega o CIS, a auto colocar na parede. Então, eu não sei o que é o CIS. O que é o CIS é cortar. Então, eu vou acabar com a gente, mas eu vou falar com a gente que está no problema. Ok? Quando eu vejo a pessoa falar e alguém vai falar no tempo. Não me desculpa. É. Não me falo. O resto da fala de solução. Então, eu vou desculpar a treinação do CIS. Eu vou fazer o 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 CIS. Agora, eu vou fazer o CIS, o CIS, o CIS, o CIS, o CIS, o CIS, o CIS. Eu vou fazer 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 o CIS. Boa. A gente tem aqui uma pergunta, a última da nossa live, que é o seguinte. Quais os principais desafios, Eliana, você enfrentou na sua carreira, na sua história para implementar o MASP? Pessoa. 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 Qual a sua dificuldade em lidar com as pessoas? É fazer elas comprarem a ideia? Elas mudarem? Como que você lida com isso para resolver esse problema? Se você entra em um problema que já fez uma pesquisa de investigação, e hoje a gente vai ficar um pouco mais fácil, a gente não confia o que a gente fez na internet. O que a gente fez? É ok. O problema é só o que o Máber. Mas lá quando eu fiz o CIS, a utilizava a máquina e faz o CIS. Eu tinha uma dificuldade de entender. o que a gente fez com o CIS, 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 o CIS. Como é que a gente faz isso? Envolvendo as pessoas com esse problema. Olha só, a gente pode ir para se diferenciar. Estou aqui para se alimentar, para se alimentar, para se alimentar. Eu não faço parte, mas eu quero fazer parte de uma pesquisa também. Eu, no caso, estou muito na sala da pesquisa, e eu não tenho problema. A gente não tem problema, eu faço parte de uma pesquisa. Mas eu quero fazer parte de uma pesquisa, eu faço para ajudar. E aí, se a gente vai ajudar, não é a vontade que a gente pode ficar lá no CIS. Não, mas a gente tem que fazer isso. Isso sim, é importante. A gente faz esse papel. Mas o que isso? A gente vai falar, se eu não tenho saúde social, não tenho ciência, não tenho ciência. A gente vai falar. O que a gente pode fazer com a pesquisa? Sinta todo mundo, né? A gente lida para todo mundo. Inclusive, os alunos falam muito disso também, né? A gente trabalha com isso. Falam muito, a gente não consegue falar. Por isso que é também o que é importante. Não é só para a gente ficar dentro, é mais do que isso. De novo, né? Por que é que eu quero fazer no CIS? É importante que as pessoas saem para o seu posto de avisado, saem para o que está ficando na função, e para perguntar o que vai ter o ganho. E também, uma coisa que eu não falei para eles falarem, mas o que é fundamental, é que quando eu falo que é investidão de ação, eu tenho aqui a meta. Uma meta em mate, né? Então, que é uma coisa diferente. Isso aqui é exatamente onde a gente quer chegar, e quando a gente quer chegar, e aí como a gente exatamente vai chegar, é o quanto a gente vai esconder. Então, se a gente tiver essa maneira, eu concorrentei com vocês. Ah, que também não está, a gente quer dizer que não é tema, mas a gente precisa ter a ajuda nela, que saiba mais como apoiar. É isso. E eu complementaria que outra coisa que eu acho que funciona bem com pessoas, uma coisa simples na sua própria fala, é você falar um nós, incluir a pessoa naquilo para ela se sentir parte, ver a importância que as ideias e o trabalho dela vai ter lá no resultado, né? Se você faz a pessoa comprar essa ideia incluindo ela, Poxa, mas o que que nós podemos fazer? Como nós podemos resolver isso? O que você faria nessa situação? Até na nossa fala, esses pequenos detalhes fazem muita diferença, né? Na hora de incluir um colaborador ali para fazer a coisa acontecer. É, e quando a gente está falando sobre esse problema relacionado ao cliente final, acho que é uma coisa que você tem que fazer o meu cliente máximo e o que você tem que fazer, né? Eu compraria o produto que eu tenho que fazer, eu compraria o produto que eu tenho que fazer, se a minha porta foi não pessoal, se não foi nada. E aí, é importante o que você tem que fazer, né? O produto que eu tenho que fazer, então, acho que é muito amigável, pra todo mundo não acha que se está lendo a via de ortografia, eu tenho que fazer esse impacto, se eu não precisar meu trabalho, os que é o autoconhecido, se eu sou entrevistadora, se eu quero queja, que eu quero entregar um pacificado. Se eu sou MORE, eu quero te pegar uma pacificada, se eu estou funcionando, eu quero te pegar uma pacificada, então, eu pensei que o meu psiquete disse, eu gostaria de fazer uma ação , se eu não queria, se eu gostaria de fazer, se eu gostaria de fazer esse, se eu gostaria de fazer, porque é importante que eu tenho que fazer mas vai 공itir em uma trena, se euounsse o tema que eu tenho que fazer. Com certeza, ela vai gerar muito. Com certeza. Ter empatia, né? Isso também é outra coisa muito importante. Então, Eliana, eu quero te agradecer pela participação aqui. Você deu dicas muito valiosas. Falou sobre diversas ferramentas. Assim como a Eliana falou aqui no início da nossa live, nós temos no nosso blog diversos conteúdos gratuitos sobre todas as ferramentas que a gente falou. Pareto, PDCA, Kanban, enfim. Tem tudo lá no nosso blog. Se você ficou interessado, dá uma olhadinha lá também para você se aprofundar nessas ferramentas e entender. E eu quero agradecer muito a sua participação. Eliana, você quer dar algum recado final aqui para os nossos telespectadores? Primeiro, eu quero agradecer a nossa disciplina. Eu quero agradecer a você no ponto. E assim, eu quero agradecer a você no ponto. Eu quero agradecer, então, se vocês querem adicionar. Tem a vontade aí, né? E eu também quero mandar uma dúvida, me poste. Eu quero agradecer a você no ponto. Eu quero agradecer a você no ponto. Vai lá também e confere um pouquinho do trabalho dela. E muito obrigada. A gente se vê em outras oportunidades. E é isso, pessoal. Amanhã a gente tem mais uma live, a última, nesse workshop de MASP. E eu espero vocês. A gente se vê até lá. Um abraço. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.